da flâmula da espionagem, eu, o filho pródigo das máquinas de fetiche, o campo marginal dos jogadores, o sol que nunca se viu, eu te vejo em todo canto, eu te vejo por todas minhas faces, eu te vejo no meu corpo, eu, o autônomo líquido e ruído, e de um mundo concreto, o sol e o frio da África, tão subterrâneo como a raiz de arma de mão, que no alto do sul, codificando, deteriorando, um dia dos mundos, meus dedos massagiam cada parte do teu corpo luz, como um estupador invisível, que percura os canais das nações, para gozar de seus numerais, a flâmula da espionagem, eu, o filho pródigo das máquinas de fetiche, do campo marginal dos jogadores, o sol que nunca se apaga, mistendo sobre as janelas e as maçãs, os portáteis e as portarias, zelador do infinito, caminhou a passos largos em direção de vossa mestreza, para dela computar mais uma vez, o louco impalpável de um Deus capital, voador, meu zíper, e já na cara de tuas crianças, um mundo portador, mais colorido que o mais belo dos arco-íris, até que da carícia do açúcar, a cárie se faça, e pelo buraco aberto, eu possa me enterrar no teu íntimo, para dentro de ti, construir o meu próprio parque de diversões, corpos ou alunos verdes, me chama de canalha, mas sempre quer andar comigo, me chama de canalha, Sabe o que eu sou? Sabe? Um cão de raça cheirando os rostos vira-latas, um homem enraivecido. Viro nas tuas imagens, viro nas tuas insanidades, viro na tua família. Guardando-lhe na gaveta do meu quarto, cada hora de eu passar. Eu, ai, regerci meu patente das fibras ópticas. Hoje, toda sede semântica, eu bruxo seu corpo flácido em minha cama arabinária, para nele disseminar meu gozo. E quando necessário, parei-te monstruoso. Imagina-se todo espelho que tu passasse pela frente e guardasse tuas imagens. Quantas faces angulosas de ti não teríamos? Um dado multifacetado, com tela de gente, Facebook e o que obrigou a mebe. Ensinar-te muito bem em minha risada, para um dia cometer seu suicídio. Cá, 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 cá. Eu, o extracampo cinematográfico da política. Escrevendo a história do mundo, fazendo do corpo dessas nações meu objeto de estimação. Tão perto e tentando escravo. Tão descrevo. Tão descrevo. Tateando sem tocar a carne, para que na leveza de minhas minhas, ecoe eterno o brito dos narcisos. Alice entrou no chão, Alice se perdeu, sequestraram suas palavras, ela corre atrás da troponagem, para que essa borracha, alguém sequer apagar-se, já era, não deletou, não apaga, nada se perde, tudo se recitua, eis a ecologia do espião, mas não pense que isso é coisa pessoal, no caso da espionagem, é, não, sem, tem, tal, da Natal, da Olicência, que eu escrevo a miúda, lutando silenciosa a prosa do divino, nunca ouviu falar de Deus, e se intrometido, veja que tudo ele anota e bota na conta, depois que fecha o bar, ele traz a boca, para povo que é pecador, segue a causa, mas deixe disso que eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus, eu, a documentação de tudo, sou eu quem cria o mundo, a documentação de todo o mundo, sou eu quem cria o mundo, Sente meu barco de espião Sente meu barco de espião